Música 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 Qual é meu coração? Depois tu infarta moleque, ninguém liga Ai 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 ai, to passando mal Depois tu morre, dai GG primeiro Eu te tosar, mas te esquetei Não vai se pegar um pouco de Deus É, te tosar, ia me ver se calhar Pegou na hora do meu A gente vai pra China E pra mim, você não vai pra China Você vai pra casa A BATOI, quer esse aqui? Se vai ser que te ganhe Se vai ser que te ganhe Música 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 Olá brunzertes Aqui estou eu, pra contar pra vocês Como foi o dia 2 da semana 4 Do nosso querido CD LoL Que já começou em Red vs Flutso Com o rato de bigode, enquadrando o FM Boss Enquanto o gravatar, era feito de boneca E um macharo no meio do caminho E o fluxo não perdoa E todos que já caem alto lá atrás Mas pode cair muito mais ainda nessa batalha Acabar perdendo caça da equipe do fluxo E ainda vai tentar fazer Meu Deus cara, tão jogando ping pong comigo E os animos Investiam no engage todo torto Pro o refluxo ver babando E tomarem uma investida E vem a luta, a Red vai entrar no rio Vai tentar estourar a batalha O ultimate to atrás também, agora o Drigo vai tentar eliminar o brigo Não acontece nada, o Skr vai sendo focado, vai ser o primeiro a se eliminar E agora vem o ultimate no full pra tentar separar Só o Frost ficou de boa Parem com isso, o fluxo continua sendo perseguido O Kiari já cai O Iva batindo Eles vão a casa Depois, parecia que o crack Chine tinha enchido a cara E ainda dado o resto Pronto, o que nem sabia mais O que estavam fazendo Oi jogadores, parar essa barona da Red Mas não é possível hein Não tem como contestar isso daqui E o Frost tava no flaco Bonitinho Chine tá tentando chegar Não vai ter torre não hein Chine Não vai ter torre pra tentar se salvar Olha essa coisa feia Vem cá velho Que tu vai entregar seu time Vem cá, vem cá Vem cá No bot, enquanto uma grandiosa luta era iniciada O Aegis no mid Fazia seu papel De dono do time Enquanto que tem uma T Ou tem uma sentenal lá atrás Mas ninguém tem que ter Tem um fluxo DP Mas por enquanto ninguém fazia essa entrada da equipe no fluxo O que que é o Aegis que puxa pelo mid de mal caiu? Não tô entendendo direito Ele não tem que tá ali pra abertar ele Ele é burro mesmo No fim, vimos que as coisas tinham complicado Pra um fluxo, quando até o gravatar Tava a frente no ouro E já tava um forte o suficiente Pra fechar o jogo assim Equipe da Red ainda continua avançando A Aegis avançado demais É rebocado Eliminado Perde o caçador Equipe da Red Mas o Scamber também tá um pouco isolado por aqui Enquanto que a vez do Frost ser o vejado A equipe do fluxo vai fazendo a defesa milagrosa Porém vai ter mesmo suporte Acaba caindo a lixa do outro lado Puxa o time de Kiara Isolado Eliminado Toma um kill nas mãos da FNB E a equipe da Red pode ir pro push final Caiu Trigo e China estão de pé Aí tá com o Nexus exposto por ali O Trigo acaba sendo eliminado Vem pro esse E tá lá A gente vai A gente vai pra China, cara Agora em INTZ vs Pain Começamos no bot com ambas equipes Focando seus esforços Para nos proporcionar uma gameplay digna desse grande clássico Puxa Ótima entrada Melhor ainda Pega mais uma eliminação Que? Flash estátua? Do damage Flash pra assustar Ninja incluindo damage Só não gostei do flash Tá acabando Tem barreira Tem barreira Sai a barreira Utilizada no limite No top Os jogadores partiam pra trocação sincera Jogando no limite De seus campeões No top É de muita dúvida E no top também O jogo não para Tornamento agora Jogaram Tá com super aquecimento E o outro vai voltar ainda Descubri de sucata Pode sair um abate Pelo menos um flash gasto por aqui Quem quer Na luta seguinte O Yamp mostrava toda a sua capacidade técnica Pra errar um cara estudado Enquanto a Pain aproveitava Pra virar com tudo Passado junto do Carioca Vai ter iniciação Olha a faixa de cristal Pegou no brain De lá atrás E aí Vem o corpo completo Ele tem que voltar Carioca Ainda sobrevive Mais pouco tempo Já tem a eliminação O Yamp pegara voltar também Mas salta o foguete O Diquedo reseta Vai indo pra longe Vai caçador por caçador E vem chegando agora o Titã Pra se juntar a batalha Ele já usa ultimate Tá com poca mana Mas mesmo assim ele vai latendo Como pode Chegou O Wiser e aí amigo Escorpião Tá em dia Ele jogou o script inteiro Resolver eu jogar hoje Na sequencia Os irmãos metralha Se juntaram Pra que nenhum dos dois Passasse de bonha sozinho Vai ser explosiva Tem que ser rápido O Dinquedo perde as ultimate Vem iniciação do Wiser Ele já caiu O jogador pode cair também Agora o Yamp O cara não sabe jogar No bot ficou claro Que o Wiser Tava afim de um aumento Enquanto por outro lado O estagiário das câmeras Vinha forte Rumo a demissão No fim a Magrelética Voltou a dar as caras E a PM deixou eles jogarem Pra acabar com a partida assim Vai cair o finalizador Ganha tempo Vai jogando pra lua A gente não quer que ele pule no meio Todo mundo O Wiser pode ser eliminado Mas antes ele retorca o aniversário E vai cair o Iufus E vai cair no jogo da NTZ Agora sim E aqui acabou A PM veio pra finalizar O Titã grita Levanta Aponta a chama E a PM Garante a vitória Galera Chisky Calma Chisky Calma Chisky Calma Chisky Calma É só NTZ Minha mãe E no Mas grande punição Meu Deus São muitos vírus Meu Deus Meu Deus No mid As equipes manterão o alto nível Que esperamos do nosso campeonato Com essa team fight De tirar o fôlego E agora se além Ina O exame está muito detonado Ele usou um bom flash Ainda assim é eliminado Leleco sai na Valkyrie Escapa de um machado Só que o Smiley está aqui Vai chegar escondido Joga o veneno Só que o dano Volta muito cedo Ele é eliminado Aguentando muito tempo o Makes Leandril ficou atrás das inimigas O Guigo para ele O problema é que a Kate Está sofrendo aí Uma diferença numérica muito grande É briga de facão cego no escuro Se pegar pegou Quem ganhar ganhou No fim a Liberty Juntou todo mundo na moita Para facilitar o trabalho do Guigo E fazer a partida Terminar assim Essa é sujeira Vou pegar o Guigo Mas não acessou Alvo Suprimiu três jogadores A luta estoura Fica meio bagunçada Acaba morrendo de exames O time da Kate consegue limpar Muito rápido Derreteu a galera da Liberty E precisava para a Liberty realmente espantar a Kate Olha como eles voltam O Makes já era Morreu de novo Viva no meio de todo mundo Vai segurando Finalmente eliminado Só que a Kate Vem pra dar o GG Vitória da Kate Agora em Luz versus Kaboom Começamos com o Envy Que além de estar passando por uma fase ruim De apenas cinco anos Ainda é azarado Ao longo da lane Ele pode até tentar vir junto com o Netuno Não esquiva Meu Envy Meu Deus do céu Que coisa Depois as equipes se juntaram Pra mostrar que talvez A ideia da Riot De tirar quatro times Do CBLOL Esteja equivocada E o ideal na verdade Seria tirar os oito logo É Achei que eles iam guivar Mas entra agora o teammate do Malca E ele ainda mais e vinha de frente Pode garantir a eliminação A equipe da Woz ainda garantiu uma larva nessa brincadeira A Kaboom fez a iniciação Acaba dando muito certo Acaba separando agora A Keb isolada Ele pode voltar ainda com o Hakan E a Luz Vagres estava à frente na partida até tomarem uma surra do barão e ainda tentarem virar pra jogar a luta Pra tentar fazer um milagrinho A equipe da Woz chega mandando Alcovil É o que eles fazem pra buscar a luta Eles querem focar o Sky E a Kaboom não conseguindo Chegando o teleporte na jogaria E a equipe da Kaboom É um Netuno que vai se juntando junto com eles agora Chegou também o CELS Olha a impara No meio de todo mundo Deram a cara E o jogo da Woz agora pode se destruir Caiu o primeiro Caiu o segundo Se continua assim pode ter esse Já vai embora o BTT Ai ai Time de merda cara Cambada de animal Na luta seguinte O Envy veio motivado Pra fazer o BRTT Pegar o próprio time na porrada E carregou a luta A favor do time adversário No máximo da luta E a luz Em um grande ato de humildade Fazia de tudo Pra que o Lonely Conseguisse se manter empregado Por mais um ano A luz ficou espalhada no mapa Iiiiiiih rapaz O Lonely vem pra cima Do AVE E agora o Lonely vai usar o destino Da hora que tipo ele é ruinzinho Mas tu vê que é esforçadinho No fim o CAB tentou empatar O velhote de vez Trazendo o Istum da cena Pra dividir com o pai Que resultou na partida Terminando assim Vai atrapalhar a vida da Lousa tabela Tá difícil pro Lousa curar É meus amigos Aqui a Miracle Run Pode ter sido interrompida temporariamente Porque a equipe da Kabum Chega pra esmagar os sonhos Já grande eliminação desse ano do BRTT A finalização da partida é mais do que certa A Kabum vem pra também completar a semana deles Kabum Explode o Nexus pra vitória Já em FURIA VS LAUDE Começamos com os coreanos De segunda mão Dos Furiosos Mostrando que também Sabem bater uma game play honesta Vamos ver a sequência Se esconde Acertou atordoamento Detonado Foi Shiblood Mas o Croc tá aqui Ele é jogado na parede Meu herói Aqui é nóis No Arauto O Croc já está se adiantando Fazendo merda Antes mesmo De ir jogar Em palco internacional FURIA ali no meio Que a gente também tá chegando do Tuts Ficou 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 o buff Ninguém da LAUDE pegou o buff do Arauto Eu acho que não sei falar coreano Se não ia te xingar agora maluco Já FURIA chegava com tudo pras lutas Mostrando toda a qualidade técnica De seus jogadores Chegando o Tuts Vai enchendo o LUT Lá no fundo Tomou um disparo no escuro Lá no rodo Lá no rodo Barra a escendeira do Ayu Pra? Pra nada Pra dar visão E o Root E o Root parecia estar querendo Voltar pra casa mais cedo Colocando sozinho A partida no bolso E a LAUDE vai tentar defender o meio Tuts vem no ultimente O robô que isolado Ele tenta trazer Consegue suprir E trazer o Jojo Que é detonado O Root tá livre Leve e solto Chuto pro Croc Ele enjoa Atropelando Pode ir pra cima Porque o Root decide ir pra cima do Tuts Que vai tendo a sua vida completamente derretida Ele ganha muito tempo Mas é eliminado ZZK na sequência A LAUDE vem como uma valente Vou matar em um carro E o Croc fazia de tudo Pra manter o nível de gameplay Com esse engage Totalmente calculado Nesse momento não tem objetivo no mapa ZZK é taxado O Croc vai muito fundo Ah esse é coreano safado, mano No fim, o ZZK chegou pra luta Com um teleporte surpresa Que facilitou as coisas Pra que a partida Terminasse assim O ZZK vai avançando pelo meio Tem um teleporte chegando Só que ninguém para o robô Eles querem o A1 Que pula pra dentro Pra dar todo E o ZZK já morreu Não deu nem tempo de narrar, meu amigo Travaram também o Tuts A LAUDE não toma mais conhecimento Tá atropelando o A1 E não consegue defender a segunda A LAUDE vem pra poder matar o jogo Pra dar o GG Vitória da LAUDE Esse foi mais um CV Loido da zoeira Falou pros Eds Até o próximo vídeo Com muito mais jogos Porém agora Fiquem com a Riot Não aguentando A pressão dos gigantes E tentando calar O torcedor menos empolgado Da INTZ E baiano Se a INTZ For pra final Ganhar e for pra Londres Tu vai levar 5 intrépido É isso aí Todo mundo tenta Mas só a INTZ é feita O que? O que? Tchau 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 Tchau